Se você tá à procura de uma peça de roupa que vai te deixar elegante, clássica e ainda assim com um toque de estilo diferenciado, eu quero te mostrar nesse vídeo como uma peça de roupa que a maioria das pessoas olha e acha sem graça, pode causar tudo isso no teu visual. Sim, eu tô até com ela aqui, a camisa branca, um clássico da moda que pode ser usado por todos os tipos de corpos, por todas as idades, depende muito da combinação que você vai fazer, dos acessórios que você vai colocar. E o vídeo de hoje é exatamente pra gente conversar sobre isso. Eu sou Raiza Brito, aqui no canal eu falo sobre moda elegante, sofisticada, gastando pouco. E pra quem não sabe, a camisa branca é a minha segunda peça preferida, porque a primeira são os vestidos. Mas a camisa branca, ela faz muita diferença no meu guarda-roupa. Minha primeira camisa branca, ela chegou no meu armário por causa do trabalho, porque automaticamente ela traz aquela mensagem que a gente quer passar de seriedade, uma coisa mais social, porque a gente acaba fazendo uma combinação mais básica, né? Com calças pretas, calças beiges, um escarpão, e isso combina muito bem realmente dentro de um ambiente formal de trabalho. Mas depois, eu comecei a ver os looks de uma mulher chiquérrima, elegantérrima, referência mesmo no mundo da moda, a estilista Carolina Herrera. Gente, essa mulher já tem bem mais de 60 anos, mas todos os looks dela são compostos por camisas brancas. Meio que virou uma marca registrada do estilo dela. A Carolina Herrera, ela só usa camisa branca, do tapete vermelho até a sala de estar da casa dela, das reuniões de negócios até um jantar com o marido. Enfim, ela combina a camisa branca com diversas outras peças, peças que a gente nem imagina direito. Então, saias, saias de alfataria, calças elegantes, e ela consegue transitar por várias ocasiões com essas camisas brancas. E vejam só, vou colocar a imagem dela aqui. O que mais me fascinou no estilo dessa mulher é que ela consegue estar elegante e muito feminina com uma peça que é do armário masculino, que é a camisa. Raíza, e por que você não vai falar aqui de uma camisa mais colorida? Eu sou uma pessoa que gosta mais de cor, eu queria falar sobre todo tipo de camisa. Camisa pink, a camisa verde, a camisa azul, aquele azul clarinho. Claro que você pode usar a cor que você desejar, mas eu trouxe a camisa branca especificamente porque ela consegue passar batido, sabe? Ela consegue passar de forma muito neutra nos lugares que a gente vai. Se você tem uma camisa roxa e você começa a usar essa camisa roxa com várias outras combinações, você usa com calça jeans, você usa com calça de alfataria, com uma saia, você vai acabar ficando conhecida como a mulher da camisa roxa. Mais só, a gente para por aí. Mas se você usa camisa branca com detalhes diferenciados, se você combina ela da mesma forma que você combinou essa camisa roxa, tudo bem, é a mulher da camisa branca, mas é aquela mulher elegante, sabe? Assim como eu falei da Carolina Herrera aqui. Olha, ela usa a camisa branca, é uma peça-chave dela, já é marca registrada, mas você viu que eu me referi a ela como uma mulher elegante, como uma mulher clássica. Além dela passar uma imagem de segurança, claro que ela tem toda uma harmonia ali naquele visual, aquele cabelo muito bem arrumado, muito bonito, uma maquiagem impecável, a postura. Reparem nas fotos, em todas as fotos que eu estou colocando aqui, ela está com uma postura belíssima. Mas se ela estivesse com uma camisa roxa, vermelha, pink, amarela, a gente estaria reparando mais na cor, a cor estaria chamando mais atenção do que o visual completo que ela mostra aqui para a gente, do que a mulher. Parece que com a camisa branca, a impressão que eu tenho é que a gente olha para a Carolina Herrera, a gente não está olhando para a camisa branca. Isso aí vem depois, primeiro chega a mulher, e é isso que eu acho o máximo nessa peça de roupa. Essa pecinha, ela é extremamente democrática, justamente como eu falei no início do vídeo, porque ela vai atender qualquer tipo de corpo. Não importa se você se acha muito magrinha, se você se acha acima do peso, ah, eu não tenho cintura, ah, os meus seios são muito grandes, comprando o tamanho ideal, ela vai ficar perfeita ali em você. E nós temos hoje modelagens muito variadas nas lojas. A gente encontra aquela camisa que é mais sequinha, que acaba passando uma imagem mais formal. A gente encontra camisas mais compridas, camisas mais largas, e aí você consegue escolher aquela onde você se sente mais confortável, onde você vai se sentir mais bonita. Ela cabe para qualquer idade, não importa se você está aqui com 18 anos e quer combinar com uma mini saia, ou se você está aqui com os seus 70 anos e quer combinar com uma saia midi, com uma calça mais comportada. Não importa, essa camisa pode ser usada por todo mundo. Os tecidos, a gente pode estar se atentando para isso também, pode estar variando ela nesse quesito dos tecidos. Se você mora em lugares mais quentes, você pode estar escolhendo uma camisa que seja de algodão, uma camisa que seja de linho, e a gente vai ver que o linho já vai trazer uma mensagem mais despojada para o nosso look, uma mensagem mais de lazer, mas ainda assim muito chique, muito elegante. Camisa totalmente de linho, além de não ser muito fácil da gente encontrar nas lojas, elas costumam ser muito caras. Então a dica é a gente procurar as camisas que são de viscolinho, que elas misturam viscose com linho, que são dois tecidos que são muito leves, são muito frescos também. Quanto mais viscose você tem na composição da camisa, mais ela vai ter um caimento fluido aí no seu corpo, e quanto mais algodão, mais ela vai ficar durinha. Ela vai passar aquela imagem daquela camisa que fica mais armadinha. Quer impactar? Quer trazer aquele ponto assim, que a gente traz um contraste? Bota uma camisa de algodão, que tem esse caimento mais sério, mais rígido no teu corpo, junto com uma saia fluida, uma saia de cetim. Nossa, como fica bonito! Quer um visual mais romântico? A gente tem camisas de seda, camisas de cetim. Aqui a gente entra na mesma questão do linho. A camisa 100% seda, ela vai ter uma durabilidade melhor no teu armário, mas ela também é bem mais cara. A seda é um material bem nobre. Quanto mais natural é esse tecido, mais caro ele fica. Mas como substituição, a gente tem o cetim. A gente pode estar escolhendo camisas que tenham babados, que tenham rendas, camisas que tenham trabalhos diferenciados. Tudo isso vai estar trazendo mais feminilidade pro teu visual. E aqui cabe a você encontrar o que é que faz mais parte do seu estilo. Você é aquela mulher que quer trazer uma imagem mais de impacto, uma coisa mais séria? Bota uma camisa mais sequinha. Você quer passar uma mensagem mais feminina? Pode colocar algo mais trabalhado. Mas isso também não é regra, tá? Eu, por exemplo, tô com essa camisa, que é toda de algodão, e eu combino ela facilmente aí com jeans, com saia midi, saia de couro, de tweed. Eu vou misturando aí, fazendo esse mix, tanto de texturas, misturando esses tecidos, quanto de estilos. É uma camisa mais do universo masculino, mas eu tô colocando embaixo uma peça bastante feminina. Então isso traz essa mensagem que eu gosto de passar também, mais delicada. Não é porque a gente tá com uma peça que é mais masculina, que a gente vai tá passando uma mensagem mais séria. A gente coloca uma saia, a gente coloca uma sandália de tiras, a gente capricha nos acessórios, coloca um brinco de pérola, faz a maquiagem e sim a gente tá dentro do estilo que a gente tá procurando. A camisa branca, na minha opinião, é aquela peça que se você for fazer uma viagem, que você vai transitar por um trabalho, por um restaurante, por uma praia, uma piscina, você pode levar só ela dentro da sua mala, porque ela conversa com todos os lugares, absolutamente todos. Vai sair de manhã? Coloca a camisa mais fechadinha, vai pro ambiente de trabalho. Lá você vai tá passando uma imagem mais respeitosa, com certeza, e ainda assim de acessibilidade por causa da cor do branco. Aqui a gente também pode colocar as nuances de branco, né gente? Um gelo, off-white, aquela cor que você vai se sentir mais confortável. E um detalhe, usa a lingerie adequada, coloca um sutiã que seja da cor da sua pele, pra esse sutiã não tá aparecendo na camisa branca. Eu acho bem deselegante, num ambiente de trabalho, um sutiã de renda por baixo, um sutiã de outra cor, um sutiã com algum detalhe, não faz isso, isso é super deselegante. Coloca um sutiã mesmo que seja da cor da sua pele, que ele vai desaparecer ali naquela camisa. Se você tá indo pra uma ocasião mais descontraída, aí sim você pode tá com a lingerie como um sutiã branco de renda por dentro, mas mesmo assim, aí a minha opinião pessoal, eu prefiro que a lingerie não apareça de forma alguma. Eu acho que lingerie de renda, ela foi feita pra outra ocasião. Hoje eu não sou muito adepta de tá mostrando a sua peça íntima. A íntima, né, já tá meio que dizendo o nome. Claro que isso é gosto, pessoal, eu só realmente não me sinto tão à vontade de tá com a peça de roupa assim, aparente. Mesmo que seja por dentro, né, que outra pessoa saiba qual é a peça íntima que eu tô usando. Eu prefiro que ela realmente suma, desapareça. O que você acha disso, né? Fala pra mim nos comentários, porque quem sabe você me convence aí o contrário, que a gente pode conseguir aí um toque de sensualidade sem vulgaridade com essa lingerie por baixo de uma camisa branca. Me diz aqui. A gente sai agora, vamos supor, pra um almoço, um almoço em família. A gente pode colocar essa camisa com uma saia midi, como eu falei, uma saia que seja plissada, com uma sandália de tiras. A gente vai fazer um passeio no shopping, a gente pode estar colocando uma calça jeans, essa camisa por fora, coisa mais linda que fica, e um tênis branco, olha isso, acessórios dourados, vai ficar muito bonito. Tá no hotel, vai pra uma piscina, vai pra uma praia, a camisa ela substitui facilmente uma saída de banho. Saída de banho que não sai de moda. A gente vê, entra tendência, sai tendência, o pessoal usa um modelinho mais curto de saída de banho, depois passa pra usar um de tricô, depois passa pra usar aquela saída esboaçante, comprida. Mas no final das contas, a gente sempre volta pra aquela camisa, aquele camisão branco, como saída de praia. Por quê? Porque é clássico, não inventa moda, sabe? O pessoal tá inventando muita moda pra camisa branca. Eu acho que com clássicos, a gente não mexe. Tá saindo agora muita camisa de manguinha curta, crópede. Eu acho que camisa é camisa. A gente pode mudar essa modelagem dela, mais justinha, mais larguinha. A gente pode mudar esse tecido, como eu falei. Mas daí a gente trazer uma camisa, crópede, tira toda a elegância da peça, sabe? Eu acho que não faz muito sentido essa moda. Outra coisa que eu não acho muito legal, são aquelas invenções que a gente vê aí nos vídeos afora, que o pessoal dobra e fecha ao contrário e dá um nó e faz isso, faz aquilo. Gente, no dia a dia, isso não tem como ser prático. A camisa, ela foi feita pra gente usar assim. Ela tem um corte pra gente usar dessa forma, a gente fecha os botões aqui na frente. Se você quer fazer uma foto e causar, aí tudo bem. Aí você vira, você mexe, você dobra, você amarra, faz um laço, coloca no ponto da cabeça e aí você tira a sua foto. Mas eu garanto, eu tenho certeza. E pra você que vai passar o dia trabalhando fora de casa, pra você que vai levantar o braço, vai baixar o braço, pra você que vai pegar alguma coisa, você usou a camisa, ao contrário, a camisa não foi feita pra isso, minha gente. Ela vai sair do lugar, você vai ficar puxando, você vai ter que ficar ajeitando. E isso é deselegante, né? Usa a camisa do jeito que é pra ser usada, sabe? Não fica inventando moda, não. Não fica colocando uma manga ao redor do pescoço. Eu acho que essas coisas não fazem muito sentido. Mas é minha opinião. E aí, me diz o que é que você acha da camisa branca, se você tem alguma no teu guarda-roupa, se você pretende ter. Me fala se esse vídeo te ajudou de alguma forma. É isso, curte, se inscreve, compartilha com as amigas. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho